A vontade de Deus nem sempre está alinhada com a nossa vontade e vice-versa. Nós vemos uma passagem, entre tantas outras na Bíblia, que mostra exatamente isso. O apóstolo Paulo, quando chegaram ali em Atenas, em Corinto, mais especificamente perto de Atenas, eles fizeram como de costume, iam até a sinagoga, aos sábados, aproveitar a reunião dos judeus para expor para eles o Senhor Jesus, para explicar para eles que o Messias que eles tanto esperavam, tanto aguardavam, já tinha vindo e aquele era Jesus, o Cristo, que morreu e ressuscitou. Então, Paulo passava os sábados ali disputando, expondo as escrituras e pregando para os judeus. Só que, como de costume, ele encontrou resistência, muita resistência. Diz o texto, lá no capítulo 18, versículo 6, que resistindo e blasfemando eles, os judeus, resistindo e blasfemando contra o que Paulo estava falando, Paulo sacudiu as vestes, uma espécie de bater os pés e sacudir a poeira dos pés, que Jesus disse que os seus discípulos deveriam fazer quando alguém resistisse à mensagem do Evangelho. Ele sacudiu as vestes e disse-lhes, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e, desde agora, parto para os gentios. Em outras palavras, deu, para mim deu. Eu cansei, não vou mais ficar aqui insistindo com vocês, cabeçudos, resistentes, religiosos, orgulhosos, que não querem receber a palavra. A palavra não entra em vocês. Então, já que vocês não querem, eu sacudo a poeira das minhas vestes e, a partir de agora, eu vou para os gentios, para os não-judeus. Eu vou para aqueles que querem ouvir a palavra do Evangelho. Muito bem, Paulo, se você ler o que ele tinha passado antes, é preciso você entender que Paulo não teve ali um surto de raiva, não foi uma coisa que aconteceu do momento, uma explosão de temperamento, não. Aquilo vinha acumulando já há alguns anos na vida de Paulo, porque onde ele ia, ele encontrava esse tipo de resistência da parte dos judeus tradicionais, aqueles que seguiam a lei de Moisés. Muitas vezes nem seguiam a lei de Moisés, era só tradição mesmo. Muito bem, então Paulo disse, acabou, para mim deu, agora eu vou me preocupar só com os gentios. Aí o que aconteceu? Olha que interessante, como eu falava há pouco, a nossa vontade nem sempre está alinhada com a de Deus e vice-versa. Paulo saiu dali, entrou na casa de um homem que não era judeu, mas um homem temente a Deus, um gentil temente a Deus, que morava do lado da sinagoga. Quer dizer, esse homem gentil, ele queria se aproximar de Deus, tanto que ele ficava ali pertinho da sinagoga, todos os dias. Muito bem, ele creu e na casa daquele homem, um dia, à noite, Deus falou com Paulo. Deus falou com Paulo o seguinte, Paulo, não temas, isso está no versículos 9 e 10, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali um ano e seis meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Quer dizer, Paulo, veja, a vontade de Paulo era sair daquele lugar, ir embora. Eu não quero mais perder meu tempo com essas pessoas que não querem nada. Mas Deus, que tinha outros planos, falou a Paulo, Paulo, o seguinte, eu entendo a sua frustração, eu sei que você está cansado, mas preste atenção, continue falando. Não cale-se, não se intimide, lembre-se que eu sou com você, eu estou contigo, sou contigo e eu tenho muita gente nessa cidade. Você ainda vai ver um resultado muito grande nessa cidade. Enquanto isso, enquanto você faz isso, ainda que você sofra resistência, perseguição, nenhum mal vai te suceder porque eu sou com você. Não se preocupe. Então, Deus reconfortou Paulo e disse uma palavra contrária ao que ele queria fazer. Então, Paulo acatou a palavra de Deus, permaneceu em Corinto um ano e meio, que era atípico, se você vê a trajetória de Paulo, ele não ficava muito tempo em um lugar. Mas, ele ficou um ano e meio ali, porque Deus disse, fica e continua pregando, continua fazendo o que eu mandei você fazer. E não se preocupe com os que não querem, porque tem muitos que querem. Então, esta lição aqui, ela traz para nós este entendimento. Muitas vezes, nós queremos uma coisa, estamos definidos, determinados. A gente chega até a dizer publicamente, ninguém vai mudar a minha ideia. Eu estou decidido e ninguém me faz mudar de ideia. Como Paulo falou, publicamente, acabou, não vou mais me preocupar com vocês e tal, tal. Vou para os gentios. Às vezes, a gente fala certas coisas quando o copo está cheio e ele derrama de frustração. Mas, Deus tem outros planos. Talvez você já chegou para o teu marido e falou assim, chega, deu. Você falou para a tua esposa, deu, não quero mais. E você acha que acabou o teu casamento. Mas, Deus tem outros planos. Deus tem outros planos. Eu não sei. Pode ser que o seu casamento tenha acabado, de fato. Mas, às vezes, quantas pessoas, quantos casais nós temos ajudado que chegaram até a terapia do amor com esse pensamento. Acabou. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Aliás, muitos nem chegaram juntos. Chegaram separados. Chegaram já só um, em pedacinhos. E o outro nem queria mais. Mas, Deus tinha outros planos. E ele fez, então, acontecer ali o milagre, aquilo que era a vontade dele, que era restaurar o casamento, fazê-lo muito, excepcionalmente bom, abençoado. E, daquele casamento, um testemunho. Essa era a vontade de Deus. Mas, a vontade da pessoa, no meio do calor, da briga, no meio do calor dos problemas do casamento, a vontade da pessoa é dar um chute no traseiro da outra e falar, ó, suma da minha vida. Nunca mais eu quero te ver. Essa é a nossa vontade. Mas, eu te pergunto, você realmente quer fazer a vontade de Deus na sua vida? E eu falo isso em tudo, não só em casamento, em qualquer outra parte. Você realmente, realmente, quer fazer a vontade de Deus acima da sua em tudo que você faz? você acredita que a vontade de Deus é melhor, maior, perfeita, muito superior à sua? Você acredita nisso mesmo? Você tem que se perguntar, né? Você tem que realmente crer que a vontade de Deus é maior, melhor do que a sua? E que a sua pode estar arredondamente enganada? nem sempre a nossa vontade é para o nosso bem? Se você diz, eu creio, eu creio que a vontade de Deus é melhor para mim. Que o que Deus quer, ainda que eu não entenda no momento, eu acredito que realmente a vontade dele é a melhor para mim. Então, se você realmente crer nisso, você tem que pegar a sua vontade, você tem que pegar as suas explosões de temperamento, você tem que pegar as suas frustrações e entregar para ele. Senhor, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, seja feita a tua vontade e não a minha. É isso que você, nós todos, temos que aprender a fazer com as nossas vontades. Porque se nós formos agir sempre sobre os nossos impulsos, nossos desejos e caprichos, sobre nossas frustrações, sobre os nossos sentimentos, meu amigo, minha amiga, nós faremos muito mal a nós mesmos e a outras pessoas. Tenha certeza disso. As nossas vontades, impulsos, desejos, sentimentos não são sempre 100% do tempo confiáveis, mas a vontade de Deus ela sempre vai ser 100% confiável. Sempre. Então, aprenda a pegar a sua vontade, pegar as suas frustrações. Por mais que você tenha vontade de explodir naquele momento, seja com o teu filho, com a tua esposa, teu marido, os teus funcionários, os teus colaboradores lá na empresa, seja com quem quer que for, seja na igreja. Às vezes, você está passando uma grande injustiça na igreja e a sua vontade, sabe qual é? O orgulho dentro de você diz assim, não, eu vou embora da igreja, vou mostrar que eu não preciso da igreja, a igreja é que precisa de mim. Você quer sair da igreja porque você pensa que a igreja não merece você. Você é tão bom, você é tão bom que a igreja não merece você. Então, esse é o sentimento que você tem, essa é a sua vontade. Mas eu te pergunto, você já parou para perguntar para Deus qual é a vontade dele que você faça? pare e pense nisso. Pare e ore sobre isso e entregue a sua vontade no altar de Deus. Deixe que a dele prevaleça em você e no final você pode ter certeza que terá sido a melhor coisa que você fez na sua vida. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante e se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.